Preços de referência dos principais produtos da cesta básica na semana de 18 a 24 de abril de 2022. A caixa de 12 garrafas o litro, 12.940 quanzas, abaixou 25,8%. Feijão pinto, 25 quilos, 23.300 quanzas, baixou 2,9%. Coxa de frango, a caixa de 10 quilos, 7.550 quanzas, baixou 25,9%. Estes valores são válidos para todo o território nacional e refletem uma baixa generalizada de 23,9% nos preços, quando comparados aos preços destes mesmos produtos, em novembro de 2021, quando a Reserva Estratégica Alimentar ainda não tinha entrado em atividade. Um especial destaque para o arroz Thai, que desceu 39,5% e a fuba de milho, que reduziu 26,8%. Comportamento dos preços destes produtos no mercado internacional. Os preços apresentam uma redução de 5,2% relativamente à semana anterior. No entanto, se comparados a novembro de 2021, registram um significativo aumento de 29%, ainda influenciado pelos efeitos da Covid-19 e agora pela guerra na Ucrânia, com os preços dos combustíveis, energia, transportes e logística a subir acentuadamente. O arroz, em especial, aumentou 41% relativo a novembro de 2021. O açúcar e o feijão apresentam ligeiros aumentos de 1 e 2, perspectivamente, face a novembro do ano passado. Na próxima semana, voltaremos com a atualização dos preços da Reserva Estratégica Alimentar.